Boa noite à toa, jogo tenso, é um jogo nervoso. O que acontece na Copa América, mas... Claudio Pinto, assim que... Aí, essa casa grande... Que pancada! E Nadar, pra cima dele, troca, trouxe o neto pro gol, tentou o cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Um para o Brasil! Liga pra mamãe, cadê? Aí vem cruzamento, bala pra área, toque de cabeça na trave! Tira, tira! Passou sufoco! A bola beijou outra vez! Bate pro gol aqui, bateu pro gol! O Naguero, botou... Chegou rasgando o brasileiro! Combrança! Partiu você, Alisson! Mais você! Vambora, Gabriel! Vambora! Olha o gol! Olha o gol! Brasil!